Faça sol ou faça chuva, a gente traz as principais notícias do Judiciário pra você. A gente inicia o programa com a notícia que vem lá do outro lado da Bahia de São Marcos, pois o Tribunal de Justiça entregou os serviços de revitalização e modernização do Fórum de Alcântara. A sede da comarca que antes era assim, agora conta com melhorias na infraestrutura que recebeu pintura geral, novas instalações elétricas, hidrossanitárias, pavimentação do piso, revisão de esquadrias de madeira, reforço e recomposição dos muros, entre outras melhorias. Tudo para atender com mais conforto, segurança e agilidade à população, além do corpo funcional da comarca, que possui acervo totalmente digitalizado. A reforma do Fórum é uma das ações que integram o programa Justiça de Proximidade da Presidência. Além de Alcântara, diversas comarcas também estão recebendo essas melhorias. E por falar em Justiça de Proximidade, as ações itinerantes serão retomadas na próxima semana. A caravana do Judiciário vai visitar quatro municípios, Vargem Grande, Chapadinha, Urbano Santos e Buriti. Serão oferecidos serviços internos nas áreas judiciais, administrativas e extrajudiciais. Também haverá serviços de atendimento à população com os projetos Registro Cidadão e Conciliação Itinerante. A gente mostra na semana que vem. O assunto agora é geração de energia. Uma preocupação da Justiça Estadual, já que o aquecimento do planeta é uma realidade. Pensando nisso, o Tribunal de Justiça entregou oficialmente a primeira etapa do projeto de geração de energia fotovoltaica e colocou placas solares nos fóruns de Paço do Lumiar, Raposa, Rosário, Bacabal, Caxias e São Luís. As placas captam a luz solar e transformam em energia elétrica. Os sistemas são instalados nos telhados e integrados à rede elétrica, sendo pago apenas a diferença entre o consumo e a produção própria de energia. Com mais energia renovável e constante, a previsão de economia para o Judiciário é de mais de R$ 500 mil ao ano. E ainda sobre esse assunto, os aspectos jurídicos mais relevantes sobre a geração de energia elétrica estiveram em debate durante o evento promovido pela Corregidoria Geral da Justiça, com apoio do TJ, e a Escola Superior da Magistratura do Maranhão. Participaram especialistas na área e profissionais do Judiciário Estadual. Você tem alguma sugestão, elogio ou alguma observação que possa ajudar a melhorar os serviços? Sabia que tem um ouvidor disposto a escutar o que você tem a dizer? Se quiser falar pessoalmente com o ouvidor geral do Judiciário, basta solicitar um atendimento individual. O projeto Fale com o Ouvidor acontece na última quinta-feira de cada mês, na sede da Ouvidoria no Fórum de São Luís. As manifestações apresentadas são recebidas e encaminhadas aos setores competentes do Judiciário. Acesse o portal e saiba mais detalhes. E tem sócio-educação na roda. É como se chama o projeto coordenado pela 2ª Vara da Infância e Juventude, com apoio da Unidade de Monitoramento do TJ. A primeira edição ocorreu esta semana e consiste em rodas de diálogo com foco no sistema de garantia de direitos de crianças e adolescentes nos municípios do Maranhão. A reunião tratou sobre a central de vagas do sistema socioeducativo e os procedimentos para a solicitação de vagas. A gente aproveita para ressaltar que o sistema prisional do Maranhão apresentou redução no percentual de presos provisórios em 2022, alcançando no mês de dezembro o índice de 33%, um dos menores já registrados. Antes de me despedir, uma dica super rapidão. Foi prorrogado para o dia 28 de fevereiro o prazo para a inscrição de produções de artigos sobre o tema diversidade e antidiscriminação. O material deverá integrar o e-book organizado pelo Comitê de Diversidade do TJ. Também no dia 28 de fevereiro, encerra o período de inscrições para a 2ª edição do Prêmio Luiz Alves Ferreira, Luizão, de promoção à diversidade e combate à discriminação. Confira lá no nosso site e em nossas redes sociais para saber mais. Agradecemos a companhia e até o próximo programa. Tchau!